Estamos de volta ao vivo para toda a região. Vamos falar de uma situação, gente, que está preocupando e com razão, viu, gente? Preocupando as apais de todo o nosso estado. Os administradores das unidades aguardam aí as definições sobre as verbas para a educação especial do ano que vem. O problema é que até agora nada aconteceu. Alucimar tem um filho especial de 13 anos de idade. Ele frequenta a associação Renascer em Rio Preto desde os 4. E já melhorou bastante, tanto a parte física quanto a psicológica. A comunicação dele melhorou, porque hoje a gente entende tudo o que ele quer passar para a gente, se ele está com fome, se ele está com sede, se ele quer passear. Alucimar diz que aqui é a segunda casa deles e não consegue imaginar um dia ficar sem o atendimento. É aqui a nossa casa. Eu não consigo me ver, porque ele não gosta de ficar em casa, ele gosta de vir para a escola. E a preocupação dela não é à toa. É que a Secretaria de Educação do Estado ainda não definiu as diretrizes da educação especial para o próximo ano. Sem este documento, um plano de trabalho não poderá ser elaborado pelas instituições. E sem o planejamento, o convênio firmado com o Estado, que se encerra no dia 31 de dezembro, não pode ser renovado. A gente está aguardando a direção, a diretoria de ensino nos chamar para assinar este convênio, para celebrar o convênio para 2017. E até agora, ainda nós não temos nenhuma resposta. O que a não renovação deste contrato implica para a associação? Implica no fechamento do ensino especial da associação. Cerca de 350 crianças são atendidas pela entidade. Se em janeiro o convênio não tiver sido renovado, 124 alunos, que são mantidos exclusivamente por este convênio, terão atendimento suspenso. É que a escola não possui 40 mil reais necessários todo mês para a manutenção do serviço. Eles trabalham com várias atividades para chegar ao melhor desenvolvimento social dentro e fora de casa. Em Rio Preto, uma outra entidade que precisa desse repasse é a APAI, que atende mais de 200 alunos com este convênio. Em todo o Estado, são cerca de 20 mil que dependem das APAIs. Além do ensino básico, os alunos recebem acompanhamentos de fisioterapeutas, assistentes sociais, fonoaudiólogos, psicólogos, entre outros. Caso o convênio não seja renovado até o fim deste ano, estes serviços também ficarão ameaçados. Até o dia 11 de novembro, eles ficaram de apresentar para todas as instituições as diretrizes do convênio. E essas diretrizes não foram repassadas e não estão sendo repassadas. A preocupação é tanta que representantes dessas instituições de todo o Estado de São Paulo devem se reunir para um ato na Assembleia Legislativa ainda esta semana. Com esse ato, nós esperamos que as autoridades se sensibilizem para que a gente possa ter esse convênio assinado. E olha só, a mobilização de todas as APAIs do Estado será nesta quarta-feira, daqui a pouquinho, às duas da tarde, na Assembleia Legislativa do Estado. A Secretaria Estadual de Educação informou, por meio da assessoria de imprensa, que não há atraso nas apresentações das diretrizes da educação especial, já que não existe uma data limite para que isso ocorra. A Secretaria informou ainda que o material será disponibilizado a tempo e que nenhum aluno ficará sem atendimento no próximo ano. Pelo menos essa é a promessa da Secretaria de Estado da Educação. A gente acompanha tudo isso. Novidades sobre essa Assembleia nós mostramos sempre aqui no nosso SBT Interior.